Muito obrigado, mais uma vez, eu sou grato por tudo que você me ensinou, me ajudou e a gente construiu uma amizade depois com o tempo. Ali no Flamengo não foi não, eu não saia, não fazia nada, não tomava nenhuma breja, aí eu não tinha caso da tua amizade, aí depois eu fui um brasiliense e aí a gente fez uma amizade, aí fortaleceu, ali eu sou grato também, foi um momento que a gente cresceu e fortaleceu a nossa amizade. Depois de tanto tempo, eu também logo em seguida saí do Flamengo, do Palmeiras e você continuou do Flamengo e depois você seguiu sua vida. Você sabe que no futebol, ainda mais aqui no Brasil, os atletas não ficam muito tempo no clube, aqui tem esse problema que quando você aparece, quando você está bem, você é vendido, você segue sua vida para outros lugares. É, você passou ali, vamos lá, eu peguei aqui uma cola aqui no meu celular, é, tem que ter cola, né? Aí está aqui, 98, 7, você iniciou, subi 20, ali subindo profissional, 88, 98, 87, 88 subindo, então 87, 88, 89, 90, 91, 92, ganhando o título brasileiro, eu estava lá na torcida, lá na arquibancada, que a arquibancada até caiu, né? O último jogo, isso, 93 Flamengo, 94 você foi para o São Paulo, 95 São Paulo, você foi para o Werder Bremen, da Alemanha, voltou para o Flamengo em 96, onde a gente ali praticamente iniciou a nossa amizade ali, a nossa... Quando vocês estavam subindo, né? É, foi o período que estava subindo. Aquela galera, boa galera, hein? Foi Reinaldo, tinha Rodrigo Mendes, Fabo Baiano, Juan, Júlio César. Tinha uma galera muito boa. Então a galera jovem iniciando também, Leia e outros grandes. Qualidade, a qualidade de vocês era muito grande naquele grupo que subiu. Foi muito bom. Então, continuando, 98 Palmeiras, 96, 97 Flamengo, 98 Palmeiras, 99 Palmeiras, 2000 Vasco. Aí você foi para a China, Xangai? É, eu cheguei em 2000, fiquei em 2000, 2001, 2002 fui para o Xangai. 2002 voltou para o Inter. O Inter. E 2003 Inter, Flamengo 2004. 2005. 2005, a gente jogou de novo e 2004 juntos de novo. Aí depois em 2006 América, 2007 jogamos de novo no Brasiliense. 2008, né? 2007, 2008. 2007, 2008. Isso. Aí volta a Redonda em 2009. 2009 aí. Aí você foi para os Estados Unidos. Foi para os Estados Unidos dar uma passeada. Foi dar uma passeada. Você foi lá pegar o dinheiro do... Do dos americanos? É, do dos americanos. Tio Patinho e tal. Ali nos Estados Unidos eu só fui mesmo porque eu recebi um convite do Zinho. Zinho era o treinador, né? Zinho era o treinador do Miami FC. Não era nada demais. Não, era só mesmo para ir morar nos Estados Unidos. Eu fui mesmo para conhecer, saber como é que era. E assim, tentar ajudar o Zinho. Ah, o Zinho é fantástico, né? Um cara que eu tenho um carinho muito grande. Um cara que no início da minha carreira também me ajudou muito, né? Mereci também. O convite dele... Não, pô, o convite do Zinho é uma ordem. Uma ordem. Não tinha nem como falar, não. Eu não tenho como falar, não, Zinho. Eu vou pensar essas coisas. Mas foi legal, né? A gente bateu um papo já sobre o período que você morou lá, né? Foi... Você gostou, né? Foi maneiro para caramba, cara. Eu fiquei lá quatro meses e meio, cinco meses. Um ano de nós desse. Assim, muito legal. Você conhece muitas coisas, né? Você aprende a cultura também, né? Apesar de ficar pouco tempo, você aprende muitas coisas. Aí foi legal para caramba. E é ali que eu vi que o nosso Brasil tem que melhorar muito. Isso aí foi em 2000 e... Pô... Isso aí foi em 2009, cara. Você já tinha visto? Já tinha visto. E na Alemanha, quando você passou na Alemanha? A Alemanha é outro lugar sensacional, né, Tis? Você jogou lá. A gente já vai contar a história de lá, mas o país em si, cara... O país em si é... Fantástico, né? É um absurdo o que as pessoas fazem, assim, para o cidadão de lá, né? Coisas que a gente fica meio chateado com. É, quando a gente volta, a gente sente muita diferença, né? Diferença, né? O respeito que é... A educação, o respeito... A educação, o respeito, o que as pessoas têm um pelo outro, né? O que os governantes têm pelas pessoas do lugar, né? A gente fica triste só por isso. É, a gente vê que o nosso país tem potencial, mas a gente vê... Mas eles não querem, né? Não querem, né? Aí vamos torcer, pedir a Deus aí que ilumine, que melhore, que melhore. Lembra, galera, daquela bronca que eu falei lá com o Zicão, com aquele papo no canal Zico 10? Agora todo mundo já sabe a educação. Você tá vindo falando que eu te dei vida, pô. Não, assim... Foi mais ou menos naquele período ali, no Baiano, incentivando. A gente tomava goleada, às vezes, no Maracanã. E ele ali, cobrando na marcação. E eu atacava, querendo aparecer, e ele, pô, calma, calma. Então, assim, gratidão eterna por esse cara ter me ajudado muito. Mas você teve uma carreira muito vitoriosa, cara. Você foi um cara, realmente, que ganhou muitos títulos, né? Você quer contar um pouquinho de alguns títulos? O primeiro título jogando, titular, foi em 91, né? Que foi o Campeonato Carioca. Carioca. Carioca de 91. Mas antes já tinha entrando, ficando no banco, já tinha... A Copa do Brasil de... Não, mas tinha título, você tava ali no... Eu tava no bolo. Boa. Você tava ainda ali, você não era aquele, pô, o ingrediente principal do bolo. Eu tava no bolo. 90, Copa do Brasil, 91, Carioca, 92... Brasileiro. Brasileiro, né? Flamengo. Flamengo. É porque conta também essas paradas aqui, Taça, né? Taça, conta tudo. A Guanabara e Taça Rio, tem essas paradas aqui. Mas é título, pô. É título, é título. Você pega as faixas, tá lá, velho. Se eu fosse pegar aqui, começa lá da esquina, lá da rua, lá da... Desconde o Pirajá. Você me botou numa enrascada agora, porque eu não vou lembrar de tudo, não. Não, é só pra brilhantar cada vez mais. É assim, brasileiro foram dois. Brasileiro dois, Mercosul pelo Vasco. Mercosul e brasileiro. Copa do Brasil, uma. Fora os estaduais. Os estaduais, é. Os estaduais aí você vai ficar falando até amanhã aí, que vai ser... A gente vai perder tempo. Alguns estaduais. Assim, você teve um período que a imprensa pegava muito no pé e botava que você também era muito polêmico. Eu te conheço, sei que não era nada disso. Quem conhece o Juno Banho é um ser humano, mas o que transparecia, às vezes, por você explodir em algum certo momento, fez com que chamasse a atenção muito da imprensa. E eu presenciei um fato que, assim, foi um... Acho que, de repente, muita gente não sabe. Não sei se você gostaria até de falar. Eu tava na Gávea assistindo um jogo na Gávea. Eu tava juniores, eu ainda fazia preliminar, subia pra ver os jogos do profissional e ficava assistindo. Aí teve um jogo na Gávea, não lembro contra quem foi esse jogo. O Romário tava no ataque e o Jornal Baiano lá defesa. Aí o Romário gesticulou pra você alguma coisa. Aí, zagueirão! E você não gostou daquela forma que ele foi. E os dois, pô... Eu falei, agora vai dar merda! Era um gigante contra um pequenininho, né? É coisa do jogo, cara. Sim, sim. Mas, assim, ele chamou a atenção, né? Porque, pô, nunca tinha visto previdenciado. Ninguém discutiu com o Romário, ninguém brigava com o Romário, né? Não, mas o engraçado é que depois daquilo ali, cara, a nossa amizade fortaleceu mais. Mas, assim, eu sempre fico com o cara muito tranquilo. Você me conhece bem. Conheci bem, conheci bem. Muito tranquilo. Eu sei que o início da minha carreira foi... É, porque, assim... O início foi bem... É, foi muito carrinho. Muitos carrinhos altos. É, umas tesourinhas aí de leve. Umas tesourinhas aqui, assim, ó. Eu tomei umas, eu tomei, Baiano. Conta essas tesourinhas. Treinamento, treinamento. O Batista, antes de minha reserva, depois saía driblando lá de trás. Não tocava a bola pra ninguém. Aí você falou, não é possível. E aquele me deixava meio puto, né? Porque, pô, tem os outros também pra jogar, né? O Batista vinha driblando, todo mundo lá de trás. Eu só dava o lado pra ele. Crente que tava absoluto. Não, eu dava, eu tava achando que tava bem demais, cara. Tava absoluto. Quando eu... Quando eu vinha, eu só vinha o carrinho. Eu falei, ainda bem que esse carrinho é no chão, pelo menos. Eu pegava ele lá na esquina. O vídeo eu falei, mas não vai lembrar. Um dos caras mais importantes na tua carreira, eu acho, assim, na minha visão. A gente até bateu um papo. Eu gostaria muito, né? De ter jogado com esse treinador, que é o Tere Santana. Ele foi, eu acho que ele foi muito importante na tua vida. Você me contou uma história que eu quero que depois você conte também. Na verdade, ele foi um anjo na minha vida. Ele foi... Ele que te levou pro São Paulo, né? Isso aí você, todo jogador tem um treinador que ajuda. É, lógico. E eu tive a sorte, a felicidade, que o Tere gostava muito de mim. Primeiro porque eu escutava muito o que ele mandava fazer. E não discutia com ele. Eu tava certo, ele me dava escurra. Eu tava errado, ele me dava escurra. Dava escurra do mesmo jeito. E eu baixava a cabeça e eu só escutava. Essa tua ida pro São Paulo, eu acho que, assim, a torcida do Flamengo, pela aquela coisa de raça, aquela coisa de, né, a gente demonstrar muito isso. A torcida sempre cobrou isso da gente. A gente, por ter sido das categorias de base, a gente sabia como é que é essa... Transmitir isso pro torcedor dentro de campo, né? Então, e às vezes você, né, com esse carrinho e tal, às vezes... Extrapolava. Extrapolava, né? Um pouquinho. Eu tenho uma pessoa que eu tenho a maior admiração, né, que adora o futebol, que é meu pai, né? Meu pai, seu José Silva Oliveira, apaixonadíssimo por futebol. Não sei se você vai lembrar, né? E um dia ele, uma dessas voltas pro Flamengo, ele falou pra você, antes da Copa de 98, né, que você foi, ele falou assim, Juno Baiano, se prepara que agora chegou a tua hora pra ir pra Copa do Mundo. E aí, eu lembro que ele me falou isso, e ele depois que me falou, não falou na sequência ali, falou depois que você foi pra Copa do Mundo que ele tinha me contado isso. Então, assim, realmente, aquela tua, teu crescimento, tua evolução... É, depois que você, depois que eu fui pro São Paulo... Depois eu... Exatamente. Eu acho que, assim, facilitou, porque, assim, você acabou dando a confiança até mesmo por alguns treinadores que passavam pela seleção em... É... E conquistava, porque, assim, ficava até com medo, né? Eu sou um pouco tímido. E eu era, assim, totalmente, chegava no treino, as pessoas estavam lá, eu baixava a cabeça e passava, porque eu não tinha intimidade com ninguém. E por ser tímido, as pessoas, de repente, achavam que eu era metido, repórter e tal, essas paradas. Então, a crítica em cima de mim sempre foi mais pesada do que em cima dos outros. Por isso, eu sei desse jeito. Passar e não dar um bom dia pra ninguém, não cumprimentar os repórter, porque eu tinha vergonha. Não era porque você era maluco, né? Era, era. Então, eu acho que isso fez com que eles pegassem mais no meu pé. E o mais importante é que a torcida do Flamengo, né? A torcida do Flamengo tava do meu lado. Você sabe quanto torcedor do Flamengo gosta? O gosta já era. É porque você tá fazendo alguma coisa pelo clube. Depois do São Paulo, você teve uma passagem muito legal na Alemanha. Eu prevenciei alguns passos, assim, de atacante. Você lá... O atiço, assim... Quando a gente tava perdendo o Flamengo, o treinador, você mesmo ia lá botar aqui, a gente vai! E deu alguns passos. Vai, faz o gol. E na Alemanha? Na Alemanha também. Na Alemanha, cara... Você que jogou na Alemanha, você sabe que os jogadores alemães são diferentes. A gente tem mais um... O gingado. O gingado, é. Mais um robotizado, né? Naquela época, né? Naquele que a gente jogou dois dois. Mas se você olhar bem... Ainda tem, mas hoje já tem mais mobilidade. É, melhoraram bastante. Time grande, né? É, time grande. Quando eu era um cara que eu sempre gostei de driblar, lançamento, sair pro jogo, na Alemanha eu tive... Assim, pra mim foi tranquilo. Infelizmente, na época que eu estive lá, o Werder Bremen não é um time de conta, né? É um time de mediano, que às vezes ganha um campeonato em 15 anos, sei lá. Fazer um elenco bom, ganha um título, mas depois vai só. Aí, mas assim, foi uma passagem muito boa. Eu aprendi muita coisa na Alemanha. Com horário, principalmente isso. A disciplina, esquema tático, essas coisas. O aproveitamento dos jogadores dentro do treino. Treino e jogo, né? Os caras treinam parecendo que é jogo, jogo parecendo que é guerra. Essas coisas, né, cara? Ih, meu eterno zagueiro, não sei o que? Pera de sacanagem. Pô, vai tirar uma bota. Tira sim, tira sim. É, mano. A gente tá no canal do Artista, aí acontece isso aqui, ó. Tira, tira sim. Aí chega na gravação, o torcedor gritando no Nunes do Nunes Baiano. Quando eu voltei da Alemanha, eu voltei assim, mais com esse cúmplice. Entosologia de trabalho, né? Mais focado nesse sentido aí, de treinador passar um trabalho e você fazer. Mas teve um episódio lá em que você foi expulso, alguma coisa? Não, eu fui expulso e... Mas aí o cara me deu uma cotovelada, eu dei um cascudo nele. Um cascudinho. Ele te deu uma cotovelada? Aí você ficou nervoso, falou, é? Não, aí depois na próxima, na outra jogada... Na outra jogada você foi, né? Só um cascudo, né? Eu dei um cascudinho nele, aí... Aí peguei oito jogos de suspensão. Peguei oito... Eu dei um cascudo. Um cascudinho. Que cascudo mais forte. Foi forte. Porque o cara era pequeno. Aí foi que ali foi que eu... Sensacional. Ali foi que eu, assim, perdi... Ah, a vontade, né? A vontade de ficar, porque... Ah, você queria voltar também, não só por isso, mas você queria voltar por algum outro motivo. Ali... O motivo era a seleção brasileira, a Copa do Mundo, né? É, porque eu queria jogar na seleção, eu tava muito bem lá na Alemanha e aqui no Brasil ninguém sabia. Aí você voltou, assim, depois da Copa você foi pro Palmeiras? Foi pro Palmeiras. Aí ganhou o Libertadores, Mercosul... Mercosul não. Mercosul você perdeu pra gente. Perdeu? Perdi uma pra você. Mercosul já tava... Mercosul, você ganhou uma. Ganhei uma, perdi uma e ganhei outra. Ganhei uma pelo Palmeiras. Ganhei uma pelo Palmeiras, perdi uma pelo Palmeiras. Perdi uma pelo Palmeiras. Pra gente, é. Aquela final da Mercosul, você foi pro Palmeiras campeão da Libertadores. Um time maço, aquele time do Palmeiras era muito bom. Campeão da Mercosul e campeão da Libertadores. Da Libertadores. Aí no ano seguinte... Final da Mercosul. Da Mercosul, que teve a final com o Flamengo. É. O Palmeiras tinha um time maço. Só que o time do Palmeiras tinha uma bola parada absurda. Forte, muito forte. E você era um dos principais que entrava na área. Você fez até o gol no Maracanã. Fiz o gol no Maracanã. Então, mas aí no segundo jogo, a gente falou assim, o Juan, chamei o Juanzinho. Na bola parada, a gente falou assim, a gente tem que dar um jeito disso aí, cara. Aí a gente combinou, um vai na bola e o outro vai no corpo do Júnior Baiana. Assim, sem fazer pênalti, sem fazer nada. Mas tira a linha, desloca ele no ar. Quando a bola estiver vindo, um já vai focado na bola. Antigamente o jogo era mais... Hoje você não pode fazer nada. Hoje qualquer coisa... É, não tinha câmera que pegava ali e pênalti. Hoje não. O VAR tem... É, o VAR, o VAR. Aí você aqui, ó. Toda hora o cara faz assim, ó. Qualquer coisa. Não tem nada. Pô, brincadeira. Joga o jogo. Joga o jogo, cara. Pode ficar pedindo telinha. E voltando àquele lance da Alemanha, no jogo em si, ninguém viu. Não, nem no jogo. Na verdade, aquilo ali foi um torcedor. Torcedor quer denunciar o seu caguete, hein, torcedor? Torcedor. Brincadeira, hein. Era torcedor do Belly Verkiss, ele. Pô, é, aí... Não, tem certo. Tive igual a disso que jogou. Aí o cara entrou lá na federação, na confederação, né? E os caras foram e foi tranquilo. Os caras queriam me dar um mês de férias ainda. O clube pode ir, fica lá um mês. Vai respirar a cabeça. Qual foi o time, assim, que mais, assim, o time que mais marcou, ó, ou o melhor time? Ou seja, você jogou com o Zico, né, cara? Pô, só jogar com o Galo... Eu tive a felicidade, cara. Você teve dois caras que eu gostaria de ter jogado e trabalhado, que é o Zico, né, lógico, que eu acho que é o... e o Telê. Mas, você fala, fala do Galo, o cara, assim, jogando, assim... O Zico pensa comentários, assim, como pessoa é como jogador, né? Exatamente, exatamente. É surpreendente, né? O cara é... Como pessoa, quem não conhece o Galo, que, assim, sofre televisão, é um ser humano da melhor qualidade. Um cara muito simples, um cara que é fora do normal. Pelo nome que tem, pela moral que tem. Abração, Galo. Beijo. Beijo, fica com Deus. Deixa eu agora mudando, né, Xavi, vamos lá pro Vasco, você que foi ídolo no Flamengo muitos anos, cara, você seguiu tua vida, né, tua carreira. E como foi, assim, né, porque torcedor tem aquela coisa, né, ah, você é ídolo, e quando você chega no outro clube de tradição, de impressão? O cara, assim, comigo foi chato pra ganhar, não, porque torcida do Vasco jogava muito tempo no Flamengo. Mas chegaram no dia da apresentação ou falaram? Não, mas, assim, falaram antes, tal, essas coisas. Tinha faixa, júnior baiano não. É, é, lá em São Januário? Hashtag, meteram o hashtag? Pô, júnior baiano não, cara, que eu já cheguei. No início eu fiquei até um pouco assustado, eu andava com... Segurança? Andava com os amigos aí mesmo. Ah, segurança, o nome disso, polícia. Uns 15 dias, 20 dias, andei com esses caras. Até se, né, se ambientar, lógico, você não tinha nada a ver que é profissional. Mas, assim, no início foi chato, até o Romário falou, Romário falou pra mim assim, Mas se preparem, cara. Jagueirão, flagrão, 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 ele é metinha, flagrão. Se preparem que essa torcida vai pegar no teu pé. Deu outra, mas, assim, foi... Pô, tirou de letra, né? Foi tiro curto. Foi rapidinho, foi campeão da João Avelante brasileiro, né? Depois, quando eles viram que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, profissional, lógico, lógico. Profissionalismo, aí ficou tranquilo. Você se arrepende de alguma... No meio do caminho, assim, de ter tomado alguma escolha, escolher errado, ou poderia ter ficado? Não, não. Eu, assim, nunca... A China foi, assim, um... Não, a China foi, assim, apareceu, era um contrato... Mas foi legal? Foi legal pra caramba, cara. Uma cultura totalmente, né? Totalmente diferente. E quando eu cheguei, Xangai-Sanghua, né? Eles estavam trocando de sem treinamento. Quando eu cheguei, parecia aqueles filmes, cara. Parece aqueles filmes chinês, mesmo. O sem treinamento era uma casa grande, enorme. Prédio, assim, baixo. Dava medo? Caralho, velho. O corredor... Que escura, a tela lá, e... Fala, pô, como é que eu vou passar aqui, tudo escuro? Até eu chegar lá, né? Pode acontecer alguma coisa comigo? Cara, o tio medo do caralho. Desse tempo, né, da China, até o final da sua carreira, você teve, né, passagem no Brasiliense, que foi muito legal, né? O Brasiliense foi legal. É, do Brasiliense. Campeão. Pegou aquele time que jogou a... Não, não, não. Da Copa do Brasil? Eu cheguei... Cheguei depois. Cheguei depois. Mas jogou com... Eu joguei contigo lá, tia, eu, você, Alex Dias, Jobson... Fábio... Jobson subindo. Fábio Baiano. Jobson começando a jogar, né? Aham. Fábio Baiano, o Beiçudinho. É, o Iraneu do nosso Beiçuda. O Beiçudinho, o Beiçuda, o Beiçuda, o Beiçuda, o Beiçuda, o Carlos Alberto, né? Tinha o Varley. Varley, você pegou o Varley lá ainda, né? O Varley tinha um time bom, cara. Tinha um time bom, não é? Eles fizeram até um santo de treinamento lá legal, né? Hoje, hoje tá bem melhor. Antigamente a gente... É, já treinava lá no estádio. Na Itaguatinga, lá do lado. Hoje eles têm... Você parou com quantos anos? O Batista, na verdade... Onde você encerrou? Falou assim, ah, não quero mais jogar. Com quantos anos foi? Com... Assim, eu parei com 32. Fiquei um ano parado, né? Quando eu tava no Inter. Aí saí do Inter, fiquei... Aí fiquei um ano parado. Falei que eu não ia jogar mais. Fiquei com... É, parei com 32 e vou... É, 32 e 33. Mas você tinha desanimado? Qual foi a ideia? Não, desanimei. Não queria mais. Aí meu filho, Patrick, começou... Pô, pai, não viu o senhor jogar? Não lembro e tal. Eu vou voltar mais um pouco. Começar a treinar, se apareceu alguma coisa. Aí foi quando apareceu o Flamengo. O Júnior, encontrei com o Júnior numa churrascaria. Aí ele falou, poxa, era pra lá. O Júnior voltou. E eu fui. E voltei pro Flamengo em 2004. Fiquei em 2004, 2005. Aí fiquei em 2006 parado. Voltei em 2007. Aí fui em 2007, 2008 pro Brasiliense. Fiquei em 2007, 2008. 2009. Fui pro Volta Redonda. Pô, o Volta Redonda teve uma passagem legal que você ajudou muito o Dedé, né? No início, né? Você que alavancou ele ali, indicou pros empresários. Foi isso? Não teve? Eu lembro dessa história que você me contou. O Dedé tava comentando. Você até comentou, tem um zagueiro aqui, que não sei o que, você comentou mesmo. Eu liguei pro Flamengo e liguei pro São Paulo. Na verdade, no São Paulo eu liguei pro Ailton. Trabalha lá há 200 anos. Falei pro Ailton falar, pô, esse aqui tinha um zagueiro muito bom lá no Volta Redonda pra mandar ver alguém e ver o jogo dele. E o Flamengo, eu liguei pro presidente do Flamengo na época. Mas assim, não sei por que não olharam. Depois o Dedé foi pro Vasco. Vamos pro bate-papo rapidinho agora, aquele bate-papo rápido? Você é que manda. Vamos fazer aqui, ó. Melhor elenco que você jogou. Ah, cara, é difícil. Eu acho até injusto eu falar um elenco. Brincadeira essa pergunta, hein? Título mais importante? Ah, Libertadores. Libertadores, Libertadores. Quase foi o Mundial, né? Chocou, pô. Batemos na trave, mas... Batemos na trave. Melhor zagueiro que você jogou do lado? Melhor que eu joguei? Olha o daí. Olha o daí, cara. Monstro, né? Isso aí. Que elegância, cara. Dispensa comentários. Comentários. Isso aí é demais. Qual o atacante mais difícil que você pegou pra marcar? Bebetinho, né? Bebetinho. Pô, eu lembro de uma tesoura que você deu nele, hein? Pô, cara. Eu tava defendendo o meio, defendendo o dele. Pô, Bebeto era muito rápido. Bebetinho, ele cortia aqueles cortinhos e tapa. Pô, agente grande até virar. Até virar, então eu tomo esse carrinho. Bebeto. Bebeto foi o que... Bebeto era muito inteligente, né, cara? O que me deu mais trabalho foi o Bebeto. Qual o momento inesquecível. Quando eu fui convocado pela primeira vez pra seleção. Você lembra quem deu, como foi? Lembro, cara. Nós estávamos treinando lá na granja, em 97. Saiu a convocação e eu tava no quarto. Aí o Juan veio correndo. Bateu no quarto e... Tio, tio. Fala, Juan. Aí ele... Parabéns, você foi convocado. Para de palhaçada, cara. Ele é derrota. Tá brincando comigo? Tá brincando comigo. Ele é verdade, foi convocado. Qual o momento que você para assim e fala assim, tem que esquecer esse momento? Matíssimo, na verdade, nenhum. Eu acho que você aprende com os erros. E tem coisas que caem na sua conta e você não pode... Até você explicar, falar que caju no abacaxi já se foi. Sem dúvida. Mas assim, eu não me arrependo de nada, não. O que você não fez e o que você faria hoje? O que eu não fiz? Momentos... Eu aprendi, assim, de tanto ver o Leandro fazendo isso. O Leandro. Leandro como zagueiro, eu comecei a fazer essas coisas na concentração na Jacarepa Gana. Pegava bolinha de tênis, ficava jogando no quarto, a bola batia assim e ia dominando. Caraca, que legal. É, assim, me espelhando no Leandro. A minha pegada, assim, porque eu gostava muito do Moza. O Moza era muito rápido. É, rápido, né? Ele tinha dinâmica, né? Uma dinâmica muito boa. Marcava. E o Aldair, aquela tranquilidade, o Aldair, aquela paciência, que o Aldair saía, cortava caminho. Assim, sempre me espelhei muito nesses caras. Legal, legal. Galera, esse foi mais um cara a cara com a Tirson. Papo maravilhoso. Agradecimento a JJ Invest. Carretão de Ipanema. Grill, vem comer aqui, que é muito bom. Cara... Eu mesmo. Baiana, esse papo aqui, cara, vai ficar eternamente marcado na minha vida, cara. Foi show. Obrigado por tudo. Obrigado a você pelo convite. Eu te dou um abraço, cara. Você é... Eu te dou um abraço. Obrigado, cara. Esse cara aqui... Você é o irmão que sabe que tem o que a bola deu. Acho que... Não precisa nem falar o tanto que eu gosto de você, né? E agradecer e desejar muita sorte a essa nova empreitada que você... Você corre atrás. Você vai aqui, vai ali. Ah, vou buscando. Não pode parar, não. Você é um cara que... Obrigado. Que eu torço. E vou falar mais. Já deu certo essa parada aí. Galera, fique ligado aí, valeu? Obrigado. Abraço. Abraço, galera.